Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui pra fazer um vídeo de uma pesquisa, um ranking, enfim, como vocês quiserem chamar, que eu achei muito maneiro, que o Globosport.com fez, dando os créditos disso aqui pra Valmir Stort, que analisou os técnicos mais ofensivos, que tem o viés mais ofensivo, estratégias mais ofensivas, que vem passando aí da Série A desde o Brasileirão de 2013, onde a gente teve 6.075 gols analisados, sem contar os contras, enfim, tem algumas ressalvas aqui, mas eu quero mostrar pra vocês as tabelas, e se um pouco desse carinha aqui, Dorival Júnior, que a gente gosta tanto. Marcelo Nuran, então vamos chegar à primeira tabela, tem os textos aqui fazendo umas prévias, então eu quero chegar às tabelas, já li todos os textos, mas... Os técnicos mais ofensivos desde 2013. Então a gente tem aqui, na primeira tabela, Marcelo Oliveira, assumindo um técnico que se favorece muito pelas duas boas campanhas que ele teve no Cruzeiro ali, em 2013 e 2014. Então isso eleva o nível, enfim, das outras campanhas que o Marcelo Oliveira teve, onde não foi tão bem Atlético Mineiro, Curitiba e Fluminense. No Palmeiras foi razoável. Dorival Júnior passou por mais clubes e tem uma média também muito boa de 1,4 gols por jogo, algo pra se chamar atenção. Nesse período foram 156 jogos, 219 gols, quase 2 mil finalizações, finalizações por jogo, 11,7. 11,7 em comparação ao número de gols em relação aos outros técnicos, vocês podem lá acessar a pesquisa que eu vou botar pra vocês aqui no link na bio, mas é uma média muito boa aqui. E outros técnicos têm até uma média de finalização maior, por exemplo, aqui, Zé Ricardo, 13,73 contra 11,77 do Dorival, mas 1,19 contra 1,40 em questão de média de gol. Então você percebe como o Atlético realmente aposta em treinadores com esse viés ofensivo e essa pesquisa deixa isso muito claro. Porque você tem que, pelo menos nos 11 primeiros, você tem o Wagner Mancini, o oitavo, que também foi muito bem em 2013 com o Atlético. Você tem o Cristóvão Borges, com passagem pelo Atlético. E até entre os 20 primeiros, que é uma média não tão boa, mas tá ali, você tem o Eduardo Batista, Milton Mendes e mais atrás o Claudinei Oliveira. Mas você vê um treinador que tá começando o trabalho agora e outro que foi muito bem vestindo, usando a camisa do Atlético, treinando o Atlético. Ali entre os principais treinadores em questão de ofensividade. Esses foram os treinadores com mais jogos, existem outras tabelas. 31 a 79 jogos e outro nome que aparece na segunda colocação, né? Tiago Nunes tá ali, 56 jogos, uma média até melhor que o Dorival, 1,50, uma média de finalização melhor também. Mas menos jogos, o que também facilita, né? Quanto mais jogos, mais difícil você manter a média. Mas você vê uma lógica muito clara nas escolhas do Atlético pra comandar o clube. Você tinha o Dorival ali em segundo, você tinha o Wagner Mancini bem cotado ali também. O Atlético, que é um clube muito ligado a números, a estatística, a escala, esses dados certamente são levados em consideração. Tem o Ricardo Trubbski aqui, Fernando Diniz, Doriva, Alberto Valentim. Treinadores que passaram pelo clube assustam até a posição do Diniz. É algo que ele talvez tenha mostrado, inclusive no Atlético, a falta de poder em ofensivo em algumas situações. Isso bota ele só em décimo terceiro, outros nomes que não foram tão bem. O Paulo Autor em décimo sexto, curioso, porque tem uma média de finalização boa, de golfe nem tanto. Mas Paulo Autor é outro nome que treinou o Atlético. Mas você vê, tanto na primeira tabela quanto na segunda tabela, o último treinador do Atlético, teve o Eduardo Barros ali como interino, né? E o atual treinador do Atlético. Então isso deve querer dizer alguma coisa. E para terminar, nomes que treinaram num período mais curto ainda, 20 a 30 jogos. Mantive aqui no Sétimo do Bersport para deixar os créditos aqui, lembrando o link da pesquisa, muito legal esse levantamento, complexo demais, que foi feito pelo pessoal do Bersport.com, está aqui no NAB. E mais um nome que eu queria destacar, agora em quinto lugar não, mas em segundo, Fabiano Soares, que foi um achado do Atlético, né? Um treinador que estava na Europa e acabou sendo contratado ali no finalzinho de 2017. Então você tem Fabiano Soares, que assumiu o finalzinho de 2017, teve a passagem do Diniz, né? Mas o Thiago Nunes, 18 e 19, o atual Bonival Júnior, muito bem cotado. Então quando teve aquela série de especulações, enfim, em relação a quem seria o técnico do Atlético, a gente chegou a uma conclusão que esse perfil é muito bem traçado e esse perfil é muito coerente. O Atlético gosta de treinadores que vão para frente. E quando ele faz isso, uma escolha, por exemplo, como a de Dorival Júnior, que muita gente foi em dúvida e a gente encontra esse perfil inovador de Fabiano Soares e de Arrugones, do próprio Diniz, mas é embasado por números. Então as escolhas dos treinadores do Atlético seguem o caminho, seguem uma lógica muito bem definida. E essa pesquisa mostra muito isso. Essa pesquisa me chamou muita atenção. Essas tabelas, o texto também está muito legal de vocês lerem. Então é óbvio que isso passa também muito pelo processo de instalação do jogo cap, desse método que o Atlético, que a gente está lá de time propositivo, de protagonista da partida, enfim, essa pesquisa. Acho que fala muito sobre o que vem acontecendo no furacão, enfim, o que vem sendo pautado na escolha dos técnicos do furacão. Uma pesquisa muito legal, que é para ser levada em consideração sim. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. Anônios.